Palitóis, palitoedo! Cachorro, filha da puta que tava assistindo aí. Eu perdi uma aposta de campanha. Tive que usar um salto. Gustavo, você lembra quando você foi no bobs de shortinho e salto? Por favor, por favor. Perdi o equilíbrio de verdade. Caralho, esse maluco tá foda, irmão. Pega pra agência, manda pro povo. Mas ninguém pra caralho. Paga a pensão não pra ver. Eu tô aqui do... Eu tô aqui do filho dele. Filhar, pra ele filhar. O que que tá acontecendo aqui, Guilherme? Senador, que isso, senador? O que houve? Senador, a sua filha do senador? Filha, mas senador não tem filha. Tenho sim, tem, tem, não é Guilherme? Tem, tem. Bom, entendi. Desculpa aí o encombro. Qualquer hora então eu volto aí, tá? Tá a hora. Pronto, acabou a palhaçada. Pode pegar notificação aqui. Nívia, pode mandar aqui o que me gosta, ó. Lenço, obedecido e mússia de limpeza. Só por causa dele. É, 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 é. Ele exige, ele exige. É o preço de você ser hétero, né? Seu único hétero usador aqui. Vini. Mas ele, ele vem mais pra frente? Sim, é, não. Aí a hora que o TV entrar... Eu abro. Eu tô me sentindo uma mistura de Iggy Pop com o Dani Calabresa mesmo. Tira uma foto que eu vou mandar pro grupo do Potter. É uma mistura do Sidney com a sua mãe. Olá, de hoje sou Larissa. Como estão? Isso aqui tá desde a Tupi, não tá contigo isso aqui? Pra lá da Tupi. Isso aí ela usou em Tereza Raquel em 78. Feijão Maravilha. Ele chegou aqui, ele bateu o olho nessa. Ele falou, essa tem franja, eu quero essa. Tipão Graúda. Olha, olha. Tipão Graúda. Sabe? Do senador Ralph Caval... Esse paletó... Ralph Caval. Ela é ótima, mas ela não é empregada, não. Ela é ministra do STF. Vamos lá, você vai adorar isso aqui. Você é Disney de adulto. Tem tudo aqui dentro. O ator foi. Obrigado, gente. Tinha que ser uma gladiadora. Caralho, sabe como é que eu tô me sentindo? Usando esse sapato 45? Como o João Vicente parece apresentar o prêmio da Diquilo. Ele iria de terno isso aqui. De boa. Mais nova. É ótimo. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.